Saltações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, galera! Alanius Black Dragon hoje aqui. Exatamente, meus amigos, e não é Black Dragon a organização de Rainbow Six, não, meus amigos, é Black Dragon a organização criminosa do nosso querido Kano, aí, ó, que é o Kano PVC, que iremos falar hoje aqui, pois no evento de Mortal Kombat que fomos convidados aí, né, Alanius? Tivemos uma surpresa muito boa, onde revelaram o Kano, né, pela primeira vez ao mundo aí, aqui no Brasil, e aproveitaram para poder revelar uma skin exclusiva aqui para o Brasil, meus amigos, que é o Kano Cangaceiro, olha aí, Alanius! Cara, eu achei muito legal, mas, tipo, hoje a gente fala sobre isso. A gente vai falar dessa skin, dessa exclusividade para o Brasil aí, e tem um outro detalhe que a gente percebeu na skin padrão do personagem, a gente vai comentar daqui a pouquinho, mas antes de continuarmos, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação dos próximos vídeos, meus amigos, nova regra do YouTube! Então já ativa aí para poder ficar esperto e vem com a gente! Meu querido Alanius, estamos aí com o nosso Kano Cangaceiro, e eu te passo a palavra para você começar comentando aí o que você achou dessa exclusividade, meu amigo! Eu achei muito legal a galera fazendo a comparação aí com o Pirata Alma Negra. É verdade, né, cara? Ficou muito boa a comparação. No entanto, se a gente olha com um pouco mais de cuidado, a gente vê que o chapéu é bem diferente, né? Os traços da vestimenta dos cangaceiros, aquele cinturão de balas, né, cruzando o peito assim, em forma de X, né, tipo roupinha dos X-Men ali da época, né? É muito legal, tipo, tem essa referência. Eles deram um trato histórico muito legal em cima daquilo que, tipo, se você fizer uma pesquisa a respeito de cangaceiros ali, as fotos que você encontra... Inclusive, uma das fotos que eu encontrei ali, mandei até para a galera do Mortal Kombat Online ali, que falou que o Kano estava com roupa de pirata. Eu dei uma pesquisada ali, eu vi que as referências eram muito legais, sabe? Eu gostei, gostei bastante, assim. Foi uma referência cultural muito importante, porque é a primeira grande referência que a gente tem de algo que é de uma cultura exclusivamente brasileira. Eu achei esse detalhe bastante interessante, e isso mostra, cara, o quanto a Netherrealm se importa com a sua comunidade brasileira de Mortal Kombat. Eles sabem o quanto a gente aqui é fã, o próprio Ed Boon já falou diversas vezes que ele gosta muito do Brasil e dos fãs brasileiros. Inclusive, a gente que estava lá no evento, né, Alanis, a gente viu em primeira mão o Ed Boon falando para a gente em português, cara, em um vídeo que ele gravou. Inclusive, um dos assessores que estavam lá, o Juan, né, que organizou tudo lá para a gente, nos convidou para o evento. Ele até comentou que eles tinham passado para ele um roteiro em inglês. Mas não, o Ed Boon fez questão de pegar esse roteiro e falar ele todo em português para a gente, cara. Para você ver o nível de cuidado que tanto ele quanto a empresa tem com o público brasileiro. E eu achei isso espetacular e eu gostei muito desse Kanon cangaceiro, cara. Ficou muito legal. Um outro detalhe, cara, agora falando do personagem Kanon, né, que foi confirmado aí. Além dessa skin cangaceiro, eles liberaram lá no seu Twitter logo depois a skin padrão do personagem, né, como ele é realmente no Mortal Kombat 11. E uma coisa que, assim que a gente viu lá no evento, né, essa skin quando eles soltaram no Twitter e tudo mais, que já chamou a atenção de cara da gente aqui, foi que esse Kanon, cara, que eles revelaram no Mortal Kombat 11, tá bem diferente daquele mostrado no Mortal Kombat X, né, Alanios? Ele tá visivelmente mais novo, com uma tatuagem a menos, com menos cicatrizes, com um dispositivo ali que aparentemente, no peito, no caso, o dispositivo dele no peito, aparentemente de uma qualidade tecnológica inferior, posicionado no mesmo local do Homem de Ferro e o outro já tinha aquele posicionamento mais no peito mesmo ali, mais próximo do ombro. Exato. Até a prótese no olho dele tá diferente, né, cara? O do Mortal Kombat 11 que eles mostraram ali tá com aquele aspecto mais arredondado, que é o tradicional que a gente tá acostumado lá desde o Mortal Kombat 1. O do Mortal Kombat X, até mesmo nas HQs, o próprio Kanon explica que essa prótese que ele tem do Mortal Kombat X aí é uma nova que ele conseguiu, depois da antiga ter sido danificada aí em combate. Essa já é uma outra grande diferença, como o Alanios falou. Ele tá com uma tatuagem a menos, vamos dizer assim, né, porque no braço direito dele ali, no Mortal Kombat X, ele tem uma tatuagem, no Mortal Kombat 11 ele não tem, ele tá com menos rugas ali no corpo, no do Mortal Kombat X você percebe algumas cicatrizes ali do lado direito dele ali no peito, sabe? Você vê alguns volumes ali, alguns relevos de cicatriz, e no do Mortal Kombat 11 não, você só viu uma no abdômen ali perto dessa prótese que ele usa no meio do peito. Então, cara, isso nos leva a crer que, pelo menos foi o meu primeiro pensamento, né, quando eu vi, que esse Kanon pode ser de uma linha temporal diferente. Novamente aí estamos entrando nesse assunto aqui de linhas temporais, que, como a gente já viu aí no vídeo Behind the Scenes, vão aparecer versões mais novas dos personagens que poderão enfrentar as suas versões espectro. Então, o Kanon pode não ser diferente, né, cara? Pode aparecer uma versão dele mais nova mesmo, que pode ser justamente essa que a gente viu. O Ed Bonn, ele comentou que ele trabalharam a história pra que tenha esse momento onde os personagens enfrentem versões mais novas. Então, essa ideia de personagens enfrentarem versões mais novas de si mesmos, ela cabe a todo mundo. Kanon não tá fora disso. E o corte da barba dele, eu sempre gosto de fazer essa referência pro filme da década de 90, porque eu acho que os designers do personagem daquele filme ficaram bem legais. Eu vejo que o corte de barba dele tá bem parecido com o do filme, né? Então, aquela barba mais cheia do lado, com o bigodão ali. Eu achei que ficou bem aquele estilão meio Wolverine, tá ligado? Daquelas barbas grandes do lado, assim. Também a gente não pode descartar a outra possibilidade de ser uma reimaginação do personagem. Embora eu e o Caio a gente compartilhe essa opinião de que esse Kano, ele tá muito novo e com diferenças muito grandes pra ser só uma reimaginação. Sim, a gente não pode descartar nenhuma possibilidade. E apesar de esta ser a menos cotada, pelo menos na nossa opinião, vai saber, né? Então só nos resta esperar, meus amigos. Agora eu passo a palavra para você, querido espectador que tá assistindo agora. O que você achou do Kano, o cangaceiro? O que você achou desse novo design do Kano? Você acha que é o mesmo Kano? Você acha que é o Kano de uma linha temporal diferente? Deixa aí nos comentários, a gente vai adorar conversar com vocês a respeito disso. E não se esqueçam novamente de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo, gostoso do seu 12 molhado na polpinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais, é? Fomos!